Só que tem uma galera, rapaz, que tá usando esse negócio de se fantasiar, de ser outra pessoa, de simular que é alguém, mas não pelo lado positivo, eu não tô falando também de carnaval, não. Eu tô falando de uma situação cada vez mais frequente envolvendo aplicativos, sites, na chamada deepfake, né, na inteligência artificial aí, que a galera tem usado pra dar golpe, né. O último aconteceu numa situação daquelas do filme do Missão Impossível, né, do Ethan Hunt e tudo mais. Por quê? Porque os caras estão usando sons exatamente iguais aos sons da voz de pessoas que você conhece, né. Tivemos agora há pouco em New Hampshire a eleição aqui democrata nos Estados Unidos, as primárias americanas, e o pessoal começou a atender o telefone e era o Joe Biden falando pra ele votar. Simplesmente isso. Só que eram os adversários do Biden que criaram ali, de uma forma artificial, a voz exatamente igual do Biden, que mandava uma mensagem automática pros moradores de New Hampshire, dizendo não votem hoje, né. Mas como assim? O Biden tá falando pra não votar, eu ia sair daqui de casa agora pra votar nele. Como não é pra votar, né? E era um golpe, né, era um golpe. Isso tem preocupado demais as autoridades eleitorais aqui nos Estados Unidos, o que pode vir pela frente. E esse golpe que eu tô falando aconteceu numa multinacional em Hong Kong, o pessoal ali organizou uma estratégia, começou tudo com aquele e-mail, sabe aquele e-mail que não é pra você clicar, o tal phishing, o pessoal vai lá e clica e aí meu amigo tem acesso, o golpista, a todos os dados da empresa. Ele conseguiu os dados dessa empresa, conseguiu o nome de pessoas, conseguiu imagem de pessoas e não me pergunte como, conseguiu o som da voz dessas pessoas. E aí, esse golpista, na verdade é mais de um, né, criou uma reunião online. Imagine só, chega ali o e-mail pro diretor financeiro, ó, dia tal, o Google Meeting, né, vamos lá todo mundo se encontrar. E tinham ali os camaradas todos que apareceram na imagem dele, no computador dele, o rosto era igual dos companheiros que ele já conhecia, a voz era igual a voz das pessoas que ele já conhecia. E aí? E aí que nessa reunião ficou decidido que esse gerente ali financeiro deveria fazer alguns repasses, algumas transferências pra contas específicas do valor total de 130 milhões de reais. E aí o camarada que participou da reunião, tinham ali pessoas que ele viu o rosto, o rosto falava, saía a voz da boca, era a pessoa que ele conhecia, ele acreditou, só que era tudo golpe. As pessoas que estavam ali participando estavam utilizando imagens da internet, as imagens dessa deepfake, da inteligência artificial, simulando o rosto e a voz. E o camarada acabou caindo no golpe, 130 milhões de reais, foram 15 transferências pra contas diferentes e simplesmente um abraço. Aí ele ligou, ele achou um pouco estranho, ligou pra sede da multinacional até que identificaram ali depois essa consulta que as pessoas não tinham participado da reunião. Segundo a polícia local, seis já foram presos nesse golpe. Mas aí eu te pergunto, você é convocado pra uma reunião na sua empresa? Você faz reuniões ali online toda hora, aparece uma pessoa na imagem que é exatamente a pessoa que você conhece, que tem a voz da pessoa que você conhece. Como é que você vai saber que não é a pessoa que tá ali participando da reunião? Que é uma outra pessoa que usou a imagem, que ela coletou, sei lá, eu como, e a voz, o mesmo timbre vocal, e simplesmente pedir pra você fazer uma transferência bancária. Você é diretor financeiro, vai lá, acata a ordem e faz a transferência bancária. Ou seja, tá complicado esse negócio. Pior, a tecnologia, essa inteligência artificial utilizada pro mal, né? Você pode usar pro bem, pode usar pro mal. Tá cada vez mais barata, é cada vez mais barato você conseguir esses aplicativos. Tá aperfeiçoando, evidentemente, o negócio. E tá cada vez mais próximo da realidade. Tá cada vez mais igualzinho o rosto de uma pessoa que você conhece. Tá cada vez mais igual a voz da pessoa que você conhece. Os caras tão sincronizando a boquinha, o movimento da fala, exatamente igual o movimento da pessoa que tá falando. É um negócio completamente maluco. É muito fácil você falar aqui no microfone da Band News FM, cuidado. Não caia no golpe. Tenha cuidado com a pessoa que tá te mandando uma mensagem. Pode ter a voz do seu filho, da sua filha, e não ser o seu filho ou sua filha. Pode ter a cara, a voz, e ser igual ao seu chefe, e não ser o seu chefe. Mas como é que você vai ter certeza disso numa reunião online, minha gente? É complicado. É difícil, não é fácil. No ano passado, 16 países identificaram o uso de ferramentas como essa, com o objetivo de gerar dúvidas, por exemplo, em eleições e influenciar o debate político. Isso tá chegando nesse nível do golpe, e golpe tem malandro pra tudo quanto é lado, né? E o malandro é o primeiro a identificar formas de conseguir utilizar essa ferramenta pro mal. Mas o que tá cada vez mais difícil, Sandro, é saber o que é real e o que não é real. Portanto, como eu moro aqui em Nova Iorque, Sandro, você é um dos meus chefes aí no Brasil, Felipe Félix, Sheila Magalhães, Rodolfo Schneider, a galera toda, se aparecer mandando uma ordem aqui online, eu desconfiar, meu amigo, eu vou mandar pra aquele lugar. Mas depois não vai recriminar, falando que o Barão foi mal educado e tal, não sei o quê. Eu vou achar que é inteligência artificial, que estão usando a imagem de vocês, a voz de vocês. Então, muito cuidado nessa conversa que vocês tiverem a partir de agora online, viu, Sandro? Eu agora tô na dúvida se é você mesmo, viu, Barão? Se não é uma inteligência artificial que tá fazendo. Só pra dar um exemplo pro nosso ouvinte, esse aqui é um pouco mais antigo, é de 2021 e isso é assustador. Depois eu falo quem é, muita gente vai reconhecer essa voz. Eu não sou Morgan Freeman, e o que você vê não é real. Bem, pelo menos em termos contemporâneos, não é. Bom, se você vê essa imagem, a imagem do Morgan Freeman, a voz irreconhecível dele não é ele, é justamente o que você tava falando, é uma construção de inteligência artificial. Se eu escuto uma voz dessa dando um recado, eu vou falar, não, é o Morgan Freeman que tá falando alguma coisa, participando de um filme, enfim. É o fim do mundo, né? É assustador. Ah, ele anuncia o fim do mundo, o Morgan Freeman, não é sempre o presidente ali falando que o pior tá chegando. É quase isso, né, Sandro? Pois é, esse não é o Morgan Freeman, é uma inteligência artificial que passa tranquilamente por ele. É assustador.